O tempo nublado baixou a temperatura no bairro Santo Antônio As vilas São José e Santa Cruz amanheceram o dia com o policiamento redobrado Quem chegou ao bairro Santo Antônio pela rua 11 de junho Foi parado na blitz conjunta da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Estadual e Detran De primeiro momento preventiva com essas operações de blitz O trabalho do Ronda Cidadão e outras ações sociais como por exemplo o PROERD Nas escolas, a Polícia Militar trazendo informações para o jovem que está na escola Quanto ao primeiro contato com droga, tentar evitar esse primeiro contato com a droga E a outra parte repressiva mesmo é retirando como nós estamos fazendo O mau número de armamento da mão dos marginais Assim como fazendo as prisões, retirando também os veículos irregulares Que são usados como vetores do crime A blitz foi montada exatamente numa das entradas da Vila Santa Cruz A ideia é tentar desarmar a população Coibir a circulação de veículos sem a documentação ou com documentação irregular E principalmente passar para a comunidade a sensação de segurança nas vias públicas A presença ostensiva da polícia nas ruas do bairro Santo Antônio Agradou a população Mesmo quem teve o veículo apreendido concorda com a blitz e a intensificação do policiamento Em pouco mais de uma hora, veja só o resultado da blitz Três motocicletas apreendidas e também um veículo Este carro aqui, todos com problemas na documentação Já estão sendo rebocados e vão ser levados para o depósito do Detran Muito bom mesmo ter a polícia por aqui O que é que tem muito, você sabe, que não presta A polícia ajuda? Ajuda sim, e muito É bom a presença da polícia Dá uma sensação de segurar? Dá, dá Railan Antônio caiu na blitz com a documentação da moto atrasada Mas mesmo assim, não se sentiu incomodado Não, tá certo, tá certo porque aqui tem muito roubo, assalto demais E aí tem que fazer isso aí mesmo Tem que ter mais, para poder parar mais com esses assaltos aqui do bairro Para o comandante da companhia da PM no Promorá O policiamento vai ser intensificado até que as vilas sejam pacificadas O objetivo maior é passar essa sensação de segurança para a sociedade A polícia militar tem estado presente nessas vilas Mas a gente vê que é necessário um maior reforço Então a gente tem recorrido ao comandante CPC, senhor Coronel Alberto Ele tem nos atendido, então tem encaminhado para a gente o devido reforço É preocupação do comando da companhia da PM no Promorá Reforçar esses setores Até porque as ocorrências policiais e militares têm que ser verificadas nessas áreas Então a gente tem buscado reforço